Fala meus amigos, fala meus amigos, estamos aqui hoje diante dessa árvore que está aqui atrás aqui e ela tem uma curiosidade aqui que eu vou estar passando para vocês aqui, é uma curiosidade aqui sobre essa árvore muito interessante e eu quero que vocês deixem aí nos comentários aí se na região de vocês também tem essa árvore que eu vou falar o nome dela daqui a pouco viu, é uma árvore bastante interessante e eu vou estar mostrando ela aqui agora porque daqui a uns dias começa a temporada de chuva e ela vai se transformar e eu quero mostrar a transformação dessa árvore para vocês viu mas chegar um pouquinho mais perto aqui ó, calma aí que eu vou gravar com a câmera traseira aqui do celular que vocês vão entender mais um pouquinho sobre essa árvore e como ela é interessante e como ela pode ser benéfica para você viu, é uma árvore benéfica para você ela é uma árvore que serve de remédio, eu vou estar explicando aqui ela tem um cheiro parecido com o cheiro de uma fruta que todos nós gostamos que tem muito no Brasil e principalmente no estado de São Paulo que é um estado que produz muito esse tipo de fruta que é o mesmo nome dessa árvore aqui, só que ela não dá fruto só dá folhas mesmo e eu vou mostrar ela para vocês aqui direitinho agora então meus amigos aqui do canal aqui no Nordeste ó, vou começar aqui mostrando ela ó veja que ela é cheia de rugas né, tipo uns espinhos assim parecido ó, com... olha só parecido com verrugas, parecido também com espinhos de... de angico né mas o interessante é que essa árvore aqui que é uma... uma planta ela é aqui chamada de... olha só, toda sequinha viu vou mostrar toda sequinha aqui para vocês ó, parece que está morta né que depois eu vou mostrar ela toda transformada aqui já essa semana já deu uma chuva aqui já mais duas chuvas aqui daqui bem forte mesmo ela já vai ser transformada totalmente aqui essa árvore aqui meus amigos é... é a laranjeira mas que espécie de laranjeira é essa? é a laranjeira braba é uma laranjeira braba, nós chamamos de laranjeira braba me diga aí se na sua região tem e se você conhece por outro nome o interessante é que essa planta aqui, essa árvore ela... o cheiro dela é igualzinho o cheiro da... do limão da folha de limão e da folha de laranja viu é o mesmo cheiro aí da... da folha de limão e da folha de laranja e é por isso que ela é chamada de laranjeira braba ela não dá fruta, ela só dá as flores o interessante é que as pessoas usam as folhas dessa árvore aqui para fazer... não sei se na sua região vocês conhecem aqui nós chamamos de simonte faz o simonte e para que serve esse simonte? simonte serve para poder estar aí combatendo a sinusite aí as pessoas ó... tanto gostam de fazer o simonte como também serve também para poder fazer chá também viu o chá dela também e tem pessoas até mesmo que dá banho em crianças pequenas com as folhas dessa árvore é a laranjeira braba é o mesmo cheiro que pena que eu não posso mostrar para vocês o cheiro não é só mesmo o visual mesmo não posso mostrar o cheiro mas só o visual aí eu vou mostrar para vocês aqui ó... parece que está toda morta daqui a um dia vai estar toda aí... toda verdinha toda bonitinha... cheia de abelhas aqui que ela chega... fica toda florida e eu vou estar mostrando para vocês então fica essa curiosidade aqui do nordeste aqui para vocês viu? um abraço para quem gosta de paisagem do nordeste do brasil para quem gosta de árvores aqui mais uma espécie de árvores aqui que você passou a conhecer vai... um abraço um beijo no coração de todos e aí um beijo no coração de todos